Eita que eu tô torta Oh meu Deus Como é que eu faço pra voltar? Gente, tô tentando aqui Ih, gente Aqui tá mandando eu girar Mas Não tô conseguindo ver vocês Não tô conseguindo me ver também Deixa eu ver se agora vai Acho que eu vou ter que virar ao contrário Assim Opa, mas assim vai ficar Contrário, né querido? Peraí, gente Tô tentando ver se eu consigo Virar ao contrário o troço aqui Inverti a câmera, gente Tô louca Não tô conseguindo Voltar Ele tá ficando em pé Bom, eu fui em pé, gente Não vai ter jeito Tava aqui organizando os negócios Tô tudo organizado pra não fazer bagunça Depois que eu tô sozinha em casa E Felipe Maia não está me ajudando hoje Mas O que que acontece? Acontece que não deu certo, né? Vamos Vamos voltar A posição original aqui Pra eu ver O que eu estou fazendo Quando vocês vão entrando E a gente vai conversando A câmera tá boa aí, né? Pelo que vocês estão me falando Deixa eu só prender aqui O celular Pra não dar ruim Ai, meu Deus Enfim, acho que vai ficar Meio de cima pra baixo Vocês provavelmente vão me ver Na vertical E não na horizontal Como a gente sempre faz Eu não sei que chabuxo vai dar No final das contas, né? Já comecei falando pra caramba Como sempre E aí, gente? Como é que vocês estão? Boa noite Beijo pra Heloísa Que tá pedindo um beijo aí Tá bom? Depois a gente conversa E já tem um tempão Que eu não apareço aqui Pra fazer live com vocês, né? Decidi fazer aí a live De recebidos E de favoritos Dos dois meses que passaram, né? Passou agosto E passou setembro Então pra gente se atualizar Aí dos produtinhos, tá bom? E eu vou começar falando Do que me mandaram, tá? Que eu me mando Lógico, né? Recebidos, né, gente? Alguém me mandou, né? Mesmo, Maurício Vamos começar falando Da escala Que eu sei que vocês estão aí Que Pois é Esqueci de colocar No modo rotação Por isso mesmo Eu não tô conseguindo Girar ao contrário Não tem nenhuma configuração Que faça isso Ficar ao contrário Então vai ficar Desse jeito aí, gente Desculpa, tá? Eu sou meio maluca E essa opção Nunca aparecia pra mim Na slide Mas enfim, né? Paciência Vamos começar falando de escala Que eu tenho certeza Que é o que vocês estão aí Curiosas pra saber Acho que ela Vem com uma Cambada de lançamento Babado Lá na Beauty Fair, tá? Teve muito lançamento legal Teve máscara de manga Máscara de cacau Teve uma outra Que eu esqueci agora Que é de abacaxi Eu acho Então os lançamentos Estão bem legais E lá a gente recebeu Um press kit Nesse press kit De cabelo Veio Dois produtinhos Do de manga Que é o shampoo E o condicionador Esses daqui Condicionador No pool Shampoo Não é liberado Pra nenhuma Das duas técnicas Tá bom? Nenhum dos shampoos Das linhas novas São liberados Pras técnicas Só os condicionadores Que são No pool Tá bom? Então O que eu achei? Já é meu favorito Esse condicionador Tá, gente? É muito bom Esse condicionador Tem um cheiro De manga Maravilhoso Vocês sabem Que eu sou apaixonada Por manga E ele é muito Emoliente Caraca Isso aqui Pra desembarassar O cabelo É maravilhoso Inclusive Ele vai estar Nos meus favoritos Aqui no final Já dando spoiler Tá bom? E o shampoo Infelizmente Não vou testar Porque Não é liberado E fica aí O alerta Pra vocês Tá bom? Além do shampoo E do condicionador Veio a máscara De um quilo De caju Tá? Então Não é de cacau É de caju Essa aqui é de caju As outras duas É cacau Uma E a outra É manga Que faz par Com essa daqui Não é de abacaxi Aliás, tá? Gente, muito lançamento Muita coisa Essa máscara de caju Tem um cheiro incrível Mas eu confesso Que a minha favorita Foi a de manga Também, tá? De todos os da linha A de manga Foi a que eu mais gostei É de quilom É liberada Como vocês já sabem A escala agora Tá com todos os produtos Novos saindo Liberados E acho que tudo Virou vegano agora Acho que a escala Agora é uma marca vegana Então tem isso aí De ponto positivo Tá? No press kit Também veio Sabonetes Os sabonetes Da escala Vieram os sabonetes De corpo Tá bom? Manga Abacaxi E caju Que tem um cheiro Maravilhoso E o sabonete líquido De maracujá Que tem de outros Cheirinhos também A escala ainda não sabe Quando que isso vai estar rodando As máscaras Já estão É Parece que já saíram Pra Pra Mercado E os sabonetes Eles ainda não sabem Quando que vai sair Quando que isso realmente Vai engrenar Tá bom? Vamos falar ainda De Beauty Fair Pra terminar Beauty Fair não Agora é em Beleze Que eu fui no mesmo dia No evento da em Beleze No dia que eu fui lá na escala E eu recebi E eu recebi essa maleta Maravilhosa Super bonita Ó Com as tintas As tintas do novo conceito Da Max Tom Né? Agora eles tem um conceito Todo bonitinho Lá Tem umas cores diferentes Também E veio dentro dessa maletinha O potinho E um pincel As tintas De repente Amanhã ou depois Vocês entrem aí Na interna Nos vídeos Eu esteja ruiva Quem sabe, né? Vou jogar no ar aí Quem sabe Deus Proporciona esse momento Tá, gente? Próximos recebidos Foi da Long Hair, tá? A Long Hair me mandou Muita coisa Me mandou Shampoo liberado Me mandou Condicionador liberado Me mandou Co-wash liberado Vamos, vamos Mais, mais, mais Long Hair Veio máscara Veio Levin E ainda veio Veio um spray de silicone Que o Felipe já se apossou E eu não sei onde Que ele colocou Mas o spray Ele não era liberado Para Nopu O resto É liberado para Nopu Como que a Long Hair Funciona, gente? Long Hair É uma marca De cosméticos personalizados Eles funcionam Como se fosse Uma farmácia de manipulação Tá, sabe? Essas farmácias Que você manda fazer As coisas que você precisa Então é basicamente Assim que ela funciona Tá bom? E aí Eles Eles te dão Três opções Três opções não Eles te dão opções De fazer produtos Liberados ou não liberados Tá? Pode ser Nopu Pode ser Low Pode ser tradicional Tanto faz Você que escolhe E eles te dão Opções de ativos Para você colocar Nos seus produtos E aí você escolhe Três ativos Dentro dos ativos Tem extratos Óleos E ativos reconstrutores E é bem legal Porque você monta Um kit personalizado Com aquelas coisinhas Que você mais gosta Eu já gravei resenha Desses produtos E vai estar no canal Ainda no próximo mês Provavelmente Eu ia entrar nesse mês Mas eu não consegui editar Dá uma loucura Esse negócio de setembro Todo dia E aí ficou Essa Pessoal está perguntando Do encontrinho Gente O encontrinho vai ser Dia 17 do 11 Aqui no Rio de Janeiro Na Quinta da Boa Vista Tá? E Enfim A gente vai dar mais Vai dar mais Detalhes Do encontrinho Em breve Então fiquem de olho Nas redes sociais Minha E da Bruna A gente vai avisar Aqui no YouTube E a gente vai avisar No Instagram também Mas a data já está fechada Dia 17 do 11 Na Quinta da Boa Vista Tá? A gente só vai dar mais detalhes De horário E tudo mais Voltamos para os recebidos Tá? Recebi na Afrobox De produto de cabelo O SOS Cachos A gelatina ativadora Da Apsi Cosméticos Que é No Pool Tá? E recebi Esse Probentol Que é um serum reconstrutor Que é pós tintura E química Tá? Ele tem vários silicones Na composição Eu acho que ele é mais Um tapa-buraco Por assim dizer Pela composição dele Ele parece dar Uma protegida no cabelo Sabe? Com os silicones E ele É low pool Ele não é no pool Tá? Veio junto na caixinha Da Afrobox O que é a Afrobox? Gente, a Afrobox É outra parceira Aqui do canal Tá? Eu vou deixar o cupom Aqui no box de descrições Depois que a gente terminar E a Afrobox É uma caixinha Voltada pra beleza Negra Né? A primeira caixinha Voltada pra beleza negra Então o foco É em caixadas Crespas Tem vários produtinhos De cabelos legais Voltados pra gente Maquiagem também Então É uma proposta Muito bacana E a gente tá Junto aí nessa Fazendo uma parceria Super legal Beleza? Vamos agora Para a Dermabox Cosméticos A Derma Agora Pra quem não sabe Todas as comprinhas Que vocês fazem Na Dermabox Agora O valor Uma parte do valor É revertido pra mim Tá? Eu recebo uma porcentagem Em cima das compras Que vocês fazem Porém Os valores da Derma Não mudaram por conta disso E nem a porcentagem De desconto Que vocês recebem Beleza? Vocês recebem ainda 5% de desconto E em cima do valor Que vocês compram A gente ganha Um dinheirinho também Que tal Que é ótimo Que dá pra gente investir Mais no canal E aí No nosso conteúdo Né? Derma acertou em cheio Muito obrigada E agora nós temos um time Time Dermabox Arradone por aí Né? E tivemos produtinhos Esse mês Para resenhar Alguns já saíram resenha Outros não saíam ainda Essa semana Os primeiros produtinhos Os primeiros produtinhos Foram na linha corpo Da Lola Cosméticos Que chegou em peso Lá na Dermabox Tudo que vocês só encontravam Na loja Conceito Agora também tem Na loja virtual Da Derma Tá? Veio o hidratante De carvão ativado E a água de colônia Desodorante corporal Esse daqui É de pera, pêssego E amadeirado de cedo Tá bom? Então vieram esses dois produtinhos Eu já tinha O esfoliante de carvão É... O combo é muito bom Para quem tem pele oleosa E eu já fiz resenha deles Aqui no canal Essa olhadinha por lá Tá? Para quem não sabe Cupom de desconto Na Dermabox É Tamir Esmaia Tudo junto No final da compra Ah... Vamos a mais Mais produtinhos Eu não lembro se eu mostrei No mês passado Mas eu recebi O de Aline Lacerda Canoa Lá na Dermabox Tá? E recebi também O Livin Super Light E o Mr. Jelly Também da Canoa E já tem resenha Já saiu resenha deles Aqui para vocês No canal Tá bom? E eles são muito Muito, muito bons E eu estou encantada Com o resultado Desses produtos Da Canoa Em conjunto Tá, gente? Inclusive eles vão estar aqui Nos favoritos E os últimos produtos Ah, desculpem Está saindo do quadro Toda hora Mas é porque eu preciso pegar É... O pessoal está falando E a Ana Teixeira falou Que o frete é muito caro O frete Infelizmente Não é a culpa da Derma É os correios Que fazem o frete Automaticamente É... O site da Derma Ele meio que conversa E tem a integração Com o sistema do correio E aí quando vocês Fecham a compra Ele já está em cima De peso Embalagem Tudo direitinho Por isso que às vezes Sai muito caro É porque a localidade Da Derma Às vezes é muito longe De onde você mora Entendeu? Então não tem muito O que fazer com relação a isso Só aproveitar Quando tiver promo De frete gratis E Beto Bita Gente Chegaram os produtinhos Da Beto Bita Lá na Dermabox Eles me mandaram O ativador de cachos A geleia modeladora E a máscara hidratante Vai sair resenha Aqui no canal Essa semana Tá bom? O ativador de cachos É para as curvaturas Do tipo 2 e 3 Já aviso que ele É bem pesadinho Tá bom? A geleia modeladora De cachos É para todos os tipos De curvatura E ela não é muito Colante Ela não é muito De dar muita definição Sabe? A cola dela É um pouco mais leve E a máscara De hidratação capilar Também da Beto Bita Tá? Tem alguns outros produtos Que vocês me pediram Para resenhar deles Eu já falei com a Derma E assim que voltar Para estoque Eles vão me mandar A Beto Bita É uma marca Que faz produtos artesanais Então às vezes demora Um pouquinho Para eles terem Em estoque Beleza? Vamos para os favoritos Acabamos os recebidos Desses meses Tá? E os favoritos Desses meses Eu vou começar na ordem Com o co-wash Tá bom? Ah, vamos aqui Com os dois co-wash Que eu mais usei esse mês Foi co-wash Da Mari Morena Como sempre Tá sempre aqui comigo Tô sempre repondo Eles estão sempre mandando Para mim Eu tô sempre usando Porque é um dos meus co-wash Favoritos da vida Ele é muito bom E lá na loja da Mari Como vocês sabem A gente também tem Cupom de desconto Uma parte do valor Também é revertida Para mim Lá vocês tem 10% de desconto Com o cupom MaiaVip Tá bom? Favoritão da vida Já falei 1.575 Com o co-wash Aqui no canal Limpa na medida Não resseca Meu cabelo Ele não é pesado Ele tem Uma espalhabilidade Muito boa No cabelo Então amo 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 esse produto Gente Gente me desculpa Se eu estiver falando Um pouco rápido Mas é porque Eu tô com medo De travar E amanhã É aniversário Da minha avózinha Eu preciso fazer O bolo dela Então Eu preciso acabar Essa live Antes das 8 horas Para fazer o bolinho Da minha avó Né gente Então Me desculpe Mas é por uma causa Nobre Tá? Essa Essa rapidez Tá? Mas a gente já conversa Daqui a pouquinho E aí o próximo É o Comigo Ninguém Pode Da Lola Que também Já virou um favorito Eu tô testando muito Isso Comigo Ninguém Pode É Para comparar com o antigo E trazer a batalha Para vocês E esse troço aqui Gente É muito bom É muito bom Para fazer co-wash Ele não tem anfótero Tá? Ele tem Agente de limpeza E o agente de limpeza Ele é suave Mais tranquilinho Não é tão Não limpa tanto Quanto o anfótero Tá? Mas o blend de tudo Isso aqui É muito maravilhoso Eu gostei demais Ele faz uma limpeza Muito gentil no cabelo E ele ao mesmo tempo Dá uma desembaraçada Muito, 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 muito Boa Ah, e o cheiro mudou Tá gente? Eu sei que vocês vão me perguntar O outro tem cheiro de incenso Eu particularmente Gosto de cheiro de incenso Mas tirando Eu e minha mãe Eu não conheço Nenhuma outra pessoa Que gosta de cheiro de incenso Então eu não sei Quem colocou essa ideia Na cabeça da Lola Que cheiro de incenso Seria legal Mas nessa vez Eles trocaram O cheiro de incenso Então muito obrigada Lola Agradeço Por vocês terem trocado O cheiro de incenso Que não era tão bacana assim Mas assim Já adianto pra vocês Que eu achei Eles dois bem parecidos Tá? Então Já adianto Também dando spoiler Que Eu preferi ele Na função de co-wash Fora todas as outras funções Beleza? Vamos para condicionador Eu quase não testo muito Condicionador Porque acaba que eu uso Mais máscara do que condicionador Às vezes eu uso condicionador Às vezes não Às vezes eu uso máscara E aí Eu estava pegando Os mesmos condicionadores Então eu estava usando O mesmo condicionador Há um tempão Porque nunca acabava Mas comecei a usar O condicionador da Scala Que eu acabei de mostrar Para vocês O de manga Porque eu estava muito curiosa Estou mostrando o contrário É assim E foi o que eu falei Para vocês Super emoliente Super desembarassante É... Cara Eu não sei o que a Scala Faz nesses produtos Para eles serem tão bons E tão baratos Mas ele é muito condicionante Muito, muito, muito mesmo Ajuda muito a desembarassar O cabelo na hora do banho A dar aquela... Sabe quando você aplica o cabelo E ao mesmo tempo Mesmo que é muito Você já sente Que o cabelo Está sendo desembarassado Pelo próprio produto sozinho É basicamente Essa sensação Que eu tenho Com esse condicionador Então ele já virou Um favorito E isso é um problema Porque encontrar Os produtos da Scala É difícil Para caraca Entendeu? Todo mundo reclama A Scala Porque a distribuição Aqui no Rio de Janeiro Pelo menos Está ruim A gente não acha lugar nenhum E aí Você manda um condicionador Desse Uma máscara maneira Depois a gente não encontra Mas para comprar Faz o que? Fica desesperada, né? O Scala Como é que faz? Não faz, né, gente? Vamos para o que? Tratamento Estou bem louca Hoje falando pelos cotovelos Estou maluca, gente Não posso estar em pé Não sei nem o que vai dar Isso aqui no final Mas enfim Yara está falando Da minha maquiagem Tainá falou Que agonia Essa tua maquiagem Sem esfumar Gata A minha maquiagem Está esfumada A câmera Do celular Não é das melhores Porque não estou tendo A condição De tomar um iPhone ainda Mas um dia Teremos essa condição Tá bom? E gente Para de prestar atenção Na maquiagem Vamos prestar atenção Aqui nos produtos Meu amor Tainá é uma Que me pede Vídeo de favoritos Toda hora Tainá Já te conheço Já Tu já é seguidora Aqui Tu está sempre me pedindo Vídeo de favorito Mulher Aí tu está aqui Vendo vídeo de favorito E tu está reclamando A minha maquiagem Pelo amor de Deus Vamos né? Vamos aqui Vamos aqui Nos produtinhos Vamos lá Gente Nutri-shake Da canoa Usei mais Nesses últimos Dois meses Porque Eu estava testando Os produtos Da canoa Para vocês Tá bom? É... Estou falando muito rápido Estou mesmo Gente Desculpa Aí É porque Realmente Eu preciso fazer O bolinho da minha avó Estou preocupada Com o bolinho da minha avó Mas vai dar tempo De fazer tudo É... E eu preciso Eu vou fazer esse vídeo Gente Porque vocês me pedem Muito vídeo de favoritos Muito Não é só a Tainá Que me pede Mas todo mundo Me pede vídeo de favoritos E eu estou deixando Para fazer De dois em dois meses Por quê? Porque acaba juntando Mais Entendeu? Às vezes não tem Muita diferença Nas coisas que eu uso Às vezes é alguma coisa Eu estou testando coisas Mas não vira assim Favorito Favoritaço Da vida Então só traga aqui Quando vira favorito mesmo Entendeu? Vamos para a máscara Nutri Shake Da Canoa Tá? Máscara Nutri Shake Da Canoa Eu usei mais Nesses últimos Nessas últimas semanas Em conjunto Com todos os produtos Da Canoa Para trazer resenha Para vocês Estou respirando aqui Para conseguir falar Um pouco mais lentamente E aí É... Eu usei em conjunto E eu percebi Que em conjunto Esse produto aqui É muito perfeito Usando Esticou O finalizador Tudo misturado Assim Na mesma rotina Fica muito 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 bom E eu percebi Um efeito De nutrição Nela Que sozinha Eu não tinha percebido Ela sozinha Eu já tinha percebido Mas muito bem Quanto dela Junto com os outros Produtos da linha Entendem? Tem alguns produtos Tipo os da Divacão Que eles funcionam melhor Quando você usa tudo junto Entendeu? E eu acho E eu acho que o da Canoa Segue mais ou menos Essa... Essa linha Sabe? Essa pegada Entendeu? De tratamento Todos eles tratam muito o cabelo E a Nutri Shake Virou uma favorita Por causa disso Eu acho que ela Inclusive Coitada Ela já está Lá no finalzinho Porque eu não sei Se vai dar para ver Por causa da luz Mas eu já usei Essa máscara Para caramba Daqui a pouco vai acabar E eu vou pedir outra Para a Dermaboss Mesmo não ter Uma resenha Para fazer Porque é muito 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 boa Ela tem muita coisa Na composição Tem um monte de óleo Na composição Tem óleo de argã Jojoba Coco Melaleuca Amêndoas Germes de trigo Então tem uma Um blend Enorme de óleos Para quem gosta muito De produto nutritivo Acho que vai gostar Desse produto E os produtos da Canoa Sinto que Gente Eles são tão bons E eles não tem Tanta Divulgação As pessoas não falam Muito desses produtos Eles são muito bons Eles para tratamento Assim potente Eles são muito bons Eu sei inclusive Que em alguns salões De cabeleiro Que são salões De cabelo natural A galera usa muito Esses produtos E eu vim testando Esse mês Alguns outros produtos Deles Que eu tenho Mais dois Aqui para falar Que eu já falei Para vocês Nos recebidos Que são Esse combo aqui Que eu contei Para vocês Na resenha Tá Esse combo aqui Em conjunto Para o meu cabelo Que não gosta De produto pesado Que gosta de produto leve Foi Fantástico Assim Eu não tenho O que reclamar Desses dois produtos Eles são muito bons Na verdade Eu tenho uma coisa O que reclamar Acabei de falar O que reclamar E tenho o que reclamar Mas lá em São Paulo No tempo frio Não rolou muito bem No meu cabelo Eu senti Que meu cabelo lá Ficou muito poroso E meu cabelo Não é poroso Como vocês sabem É porosidade baixa Mas eu acho Que o tempo Estava meio louco O frio Juntou E aí Meu cabelo Ficou muito armado Com muito frio Sem muita definição E eles dois Não conseguiram segurar Tive que usar Um produto um pouco Mais oleoso Para dar certo Tá E aí Aqui no Rio Funciona muito bem Aqui o clima É mais quente Aqui a gente tem Um pouco mais de sol Não faz tanto frio O clima não fica Assim tão esquisito Tão pesado Para o cabelo E esses dois aqui Tem sido a minha Combinação perfeita No clima aqui Do Rio de Janeiro Tá É muito 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 bom E eu indico Super que vocês usem Se vocês Tiverem um cabelo Mais poroso Que o meu Que tem essa dificuldade E tal E quer comprar Algum produto da Canoa Vai no Jelly Glacé Que é esse aqui E o creme glacé Que é o conjuntinho dele O creme glacé Ele é mais pesado Bem mais pesado Inclusive já fiz teste Dele aqui no canal E não trouxe mais Resenha para vocês Porque não deu muito Certo para mim Tá Ficou bem pesado Carregado Bem oleoso Por isso Eu infelizmente Passei para frente Não rola muito bem No meu cabelo Então eu prefiro A outra combinação Que é um pouco mais leve Tá Finalizador Que eu amei muito Esse mês Esse mês Eu não estou muito Dos baratinhos Eu esqueci de trazer Gente O cachos volumosos Da Anei Que foi assim O que eu mais usei Esse mês Também Junto com O Gelli Glacé E o Mr. Jelly Super Light E o Mr. Jelly Nossa Eu estou confundindo Os nomes todinhos E aí teve o cachos Volumosos Da Anei Que eu não trouxe Para cá Me desculpem Mas eu esqueci Completamente dele Que também Já tem resenha Aqui no canal Já tem vídeo Ensinando como Que eu usei No meu cabelo Finalização Enfim Eu vou tentar Deixar os links Aqui embaixo Se eu esquecer Gente Me lembra Nos comentários Que aí eu trago Tá bom E aí vem O Angel Da Diva Curl Que eu usei Como finalizador Não foi nem como Gel mesmo Não Eu usei ele como Finalizador E ele deu muito Muito certo No meu cabelo Tá Eu uso ele sozinho Também já mostrei A finalização Aqui no meu canal E ele me dá Mais volume No cabelo O cabelo Fica bem solto Bem volumoso E com bastante brilho É bem diferente Você encontrar um gel Que dê esse tipo De resultado Mas esse daqui Dá E é maravilhoso E eu super recomendo O Angel É um produto caro Infelizmente Tudo da Diva Curl É muito caro Porque eu acho Que é uma marca importada Quando vem pra cá Deve com um imposto Muito alto E aqui A galera já Tem que meter A mão Por causa das taxas Então Infelizmente É um pouco mais caro Mas foi um produto Que eu descobri Nesse vídeo É O kit Tarja Preta Da Lola São esses dois produtos Aqui que vocês Me pediram pra testar Eu tô testando Já tem dois meses Gente Que produtão Que produtão Que kitzão O que é isso daqui Se tu tá com teu cabelo Muito quebrado Muito emborrachado Elástico Passou por corte químico Descoloração Isso daqui vai ser O kit pra você Ele é bem potente Muito Muito É potente No nível assim Que eu não sei explicar O cabelo fica super forte Depois de usar O kit aqui Inclusive Se você não precisa De uma reconstrução Tão forte Não compre Porque pode dar Aquele efeito Enrijecido No cabelo Vai ficar Bem Aconteceu comigo Algumas vezes Mas eu sei que Depois nas lavagens Vai melhorando Entendeu Vai ficando menos Rígido O cabelo Logo que eu apliquei Dá esse efeito De rigidez Porque é um produto Assim bem forte Numa concentração Assim bem 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 Tá Eu gostei muito Desse kit Gostei muito É uma máscara Que na hora da aplicação A máscara E a queratina Na hora da aplicação Eles desmaiam o cabelo O que é bem Estranho Porque Produto reconstrutor Né A gente não espera Que vai desmaiar O cabelo Mas depois Que você faz Todo o processo Enxágua Finaliza Você sente Que o cabelo Tá um pouco Mais rígido Por mais Que ele não dê Esse efeito De rigidez No cabelo Entendeu Na hora da aplicação Mas assim Independente De tudo isso Eu acho que Se você tem Um problema Muito grave No seu cabelo De precisar De reconstrução Mesmo Eu acho que Vai ser o melhor kit Eu acho que De todas as reconstruções Que eu já testei Até hoje Nesse canal Tarja preta Foi a reconstrução Sabe Aquela bem Power Mesmo Ela é bem forte E foi isso Gente De favoritos E de recebidos Aqui no canal Não tivemos Tanta coisa Assim Porque como eu disse Para vocês Algumas coisas mudam Outras coisas não Tem coisas que a gente usa Para fazer resenha Para testar e trazer Para vocês Mas acaba Acaba não virando Um favorito Não é um produto Que se acabar Eu vou comprar de novo Entendeu Então eu vou Trazendo Vou continuando Com os meus Que vocês já viram Em outros vídeos De favoritos Também continuam Na minha lista De queridinhos Tá Ah E uma coisa Que sempre me perguntam Que eu acho que é interessante A gente falar aqui Já que a gente já falou De co-wash É se eu não gosto mais Do co-wash da Niata A galera sempre me pergunta Se eu não gosto mais Se eu não uso mais Gente Por que eu não uso mais O co-wash da Niata A Niata mandava O co-wash para mim Para eu testar Para eu trazer resenha Para vocês Acabaram os meus co-wash Então eu uso os co-washes Que eu tenho aqui em casa Porque não tem necessidade De eu comprar O co-wash Tendo o co-wash aqui em casa Tem o co-wash da Mari Que é tão bom quanto Inclusive já fiz batalha Deles dois aqui no canal A Mari é parceira do canal Então eles estão sempre Me repondo o co-wash Tá Então não tem Sentido eu ficar Usando o produto Se eu tenho outros Que também gosto Como o Noban Da Soul Power Tem o da Mari Detox Que eu também adoro Tem as máscaras Da Scala Que eu também adoro Para fazer co-wash Então eu vou fazendo assim Até para não Acumular produto Mas o co-wash da Niata Continua sendo um queridinho Ele é muito bom Pelo menos no meu cabelo Ele inclusive ajudou No crescimento Deixa eu ver Se eu consigo achar Aí alguns comentários Para você Para vocês A Ana Célia falou Olha aí Deu tempo de mostrar tudo E ainda são sete e meia Vai dar tempo de fazer o bolo Menina Minha avó Amanhã vou fazer aniversário E eu vou estar no evento Da Rio Info A gente vai fazer uma palestra Eu e a Iruama Lá no Rio Info Falando sobre a nossa experiência Como influenciador Como micro influenciador digital Que a gente ainda é pequenininha Mas eles querem ouvir O que a gente tem para falar Eu achei super legal o convite E vou lá Para falar Para conversar com a galera E no dia do aniversário Da minha avó E gente Para quem não sabe Minha avó É a minha mãe Assim Eu fui criada com a minha avó Até os 13 anos de idade Morava com ela Então não tem nada Que a veinha me peça Que eu vou negar Então eu vou ficar até de madrugada Naquela cozinha fazendo o bolo Mas eu vou fazer o bolo dela Senão ela me bate tudo Amanhã Eu vou sair do evento E vou direto para a casa dela Minha filha Senão já viu Carla perguntou Se eu já usei Eu sei o que você fez Na química passada E não Nunca usei Esse eu sei O que você fez Na química passada Esse nome é enorme Eu conheço pessoas Que já usaram E amam ele Ele é muito bom Cami perguntou Se eu indico O spray creola Da Lola Que infelizmente Vai sair de linha Indico Gosto bastante dele Ellen Beijo Meu amor Tainá Tainá Tá me perguntando Se eu vou pintar o cabelo Tainá Não sei Mulher Mas eu tô com muita vontade Eu queria descolorir Dar uma clareada Mas eu tô com medo De danificar muito Meu cabelo Sendo bem sincera Então não sei Se eu vou pintar Eu acho que pintar Agrede um pouco menos Tá bom Ai gente Tô entortando o celular Hum Stephanie perguntou Se eu uso soro fisiológico No cabelo Stephanie eu não uso Eu sinceramente Não vejo diferença Já usei Mas não vi assim Nada demais No meu cabelo Então Não é algo Na minha rotina não Vou sendo bem sincera Pra você Hum Vanessa Vanessa tá perguntando Vanessa tá falando Que ainda não sabe Se o cabelo dela Tem alta ou baixa porosidade É Aqui no canal Eu já fiz vídeo Sobre alta E sobre baixa porosidade Então dá uma olhadinha Nesses dois vídeos Pra você ver as características Compara E aí de repente Você consegue aí Identificar qual a porosidade Do seu cabelo A Tainá tá falando Que tem preguiça De usar A queratina líquida Da tarja preta Porque tem que enxaguar E depois vir com a máscara Tainá então Eu sou abusada Né Eu fiz Eu aplico A queratina E não enxago Eu aplico Dez três minutos No cabelo Venho com a máscara Deixo mais cinco minutos E aí eu enxago tudo De uma vez Ainda não fiquei careca Porém medo Tá Mas Por enquanto Tá dando tudo certo Ai meu Deus Ai Falando pra vocês Fazerem besteira Não faz isso não Gente Eu sei que tem que fazer Mais lives Gente Mas às vezes Não dá tempo As minhas férias Eu queria ter feito Tanta coisa Mas eu fiz realmente Tanta coisa Mas não relacionado Só ao canal Foi um período Que eu peguei Pra resolver Tudo que eu tinha Pra resolver Fui a médico Fui no banco Fui resolver documentação Viajei Então foi uma loucura E acabou que Tudo que eu tinha em mente De fazer Eu não fiz E pra melhorar Eu inventei De fazer vídeo Todo dia em setembro Porque eu estava em casa Então pense Fiz tudo isso ainda Editando vídeo Gravando vídeo Foi uma loucura Deixa eu ver A Viviane perguntou Se eu indico a Rebelde Com causa detox E niata no humor crescido Para quem tem alta porosidade Então Não são os melhores produtos Para quem tem alta porosidade O niata amor crescido Ele tem anfótero na composição E as vezes Quem tem alta porosidade Não se dá bem Com o anfótero É melhor usar um co-wash Que seja Um pouco mais condicionante Que tenha Que não tenha O agente de limpeza Na composição Tá E a máscara detox Até dá pra usar Só não rola Ficar usando toda hora Pra não dar Não ressecar demais Um cabelo Que já costuma Ressecar facilmente Porque as cutículas Estão muito abertas Entendeu Falo mesmo Gente Eu falo muito Ai meu Deus Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Grifos também Grifos na escala Super difícil de achar Aqui no Rio Nossa senhora Só conheço Acho que uma loja Que vende grifos Infelizmente Não tem no Brasil Mogueirinha É Infelizmente Canon é caro Gente Eu também acho caro Eu também acho Um preço bem salgado Bom que pelo menos Assim É caro Mas entrega Qualidade Pior quando o produto É caro E é ruim Aí A gente fica bolada Né Pessoal Tá fazendo argila E vendo meu vídeo Gente Socorro Vai ficar com a cara Toda craquelada Não pode rir Hein Evanilda Tá perguntando O shampoo da Lola Cosméticos Que ajuda a eliminar A caspa É Rebelde com causa Provavelmente Tá O Felipe usou Tava com caspa E funcionou Tainá falou que Lá no sul Tem escala em tudo Quanto é lugar Meu sonho de consumo Cara Nossa senhora Não tem escala Aqui em lugar nenhum Eu só encontro Na Novidade Imagina Maquiagem Ai gente Vocês são demais Pode deixar Que eu vou fazer Story no vídeo Mostrando bolo E amanhã Eu mostro Minha avó No story Pra vocês Tá Pra vocês verem A felicidade Dela Quando Quando come um bolo Nunca vi Ai meu Deus Vídeos com Favoritos da vida Eu tô fazendo Por categoria Tá Ai aos poucos Eu vou mostrando Todos pra vocês Vamos lá Só tem linha de carvão Da Lola A Cami tá perguntando Se na Derma Se na Derma tem todas as linhas De pele Tem Tá Todas Não é só de carvão Tem todas Inclusive tem Sais de banho Tem sabonete Tem as manteigas Os esfoliantes Tudo que saiu Tudo que saiu de corpo Da Lola Já tá lá E se Deus quiser Teremos também As makes Ai meu Deus Quem me liga Não Minha mãe me ligando Não mãe Socorro